Deus está aqui, Deus está aí. Que privilégio lembrar isso todos os dias. Seja bem-vindo, bem-vindo a mais uma H11. Um abraço muito forte de Edson Bruno onde você estiver. Que felicidade ter você aqui comigo. O que é o H11? Bom, H11 para começar você pode saber todos os detalhezinhos assistindo ao primeiro H11. Está aqui no canal, no youtube.com.br Edson Bruno. O primeiro H11 explica direitinho o porquê desse H11, esta vitamina. Olha só gente, muitas pessoas nos Estados Unidos, segundo um amigo pessoal meu americano, ele me disse, olha, muita gente tem direito a heranças aqui nesse país, mas eles não tomam posse, porque eles não sabem que teriam direito a heranças. Grandes terrenos, fazendas, casas, que ficam por aí, o governo toma conta, porque estas pessoas não sabiam que tinham direito a heranças. E na vida espiritual, você sabe, olha, muita gente não toma posse de uma herança maravilhosa. E não é na eternidade, não. É hoje, é agora. Vamos ler o que está em Gálatas 3, e o verso 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Eu gosto dessa versão aqui. Ela realmente chama Abraão de crente. Crente. E olha, bastante atenção aqui, viu? Esse crente aqui não significa os evangélicos, ou enfim, deixando de fora os católicos, nada disso. Aqueles que creem em Deus, aqueles que têm Cristo no coração, aqueles que receberam Jesus Cristo, aqueles que vivem uma experiência com Jesus dia a dia, são crentes. Não importa se são católicos ou evangélicos, são crentes. Se creem em Jesus Cristo, se creem em Deus, são crentes. E você ouviu bem o que está dizendo aqui? De sorte que os que são da fé são abençoados. É, está aqui, ó. São benditos como o crente Abraão. Isso aqui é uma herança. Mas o que Abraão teve, afinal de contas? O que será que Abraão teve? Aqui está, ó. Em Gênesis, capítulo 12, as bênçãos de Abraão. A promessa de Deus para a vida de Abraão. Primeira promessa. E fartiei uma grande nação. Segunda promessa. Abençoartiei e engrandecerei o teu nome. Terceira promessa. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A sexta promessa. E a sétima promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você está vendo só que herança incrível. A herança de Abraão. Sete promessas tremendas concentradas aqui nesse verso 2. E o verso 3 do capítulo 12 de Gênesis. Se você nunca leu, eu desafio você a abrir a Bíblia e ler as promessas que Deus fez para Abraão. Porque são promessas para nós. É um legado deixado por Abraão para nós. Ou melhor ainda. É uma herança deixada por Abraão para nós. Você é feito para ser uma grande bênção. Uma grande nação. Você, minha querida, é feita. Você, meu querido, é feito. Para que mais? Para que possa verdadeiramente ter um nome engrandecido na face da terra. Ah, Edson Bruno, mas isso aí vai contra os princípios da teologia. Isso vai contra os princípios da humildade. A promessa está aqui. Se você não quer, tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas a promessa está aqui. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Isso foi para Abraão. Não! Em Gálatas 3 e o verso 9, que a gente acabou de ler, está dizendo que no Senhor teremos esta herança maravilhosa. Espero que você entenda esta mensagem, guarda. Esta mensagem viva. Esta mensagem. Tome posse dessa mensagem, porque é uma herança para você. Você é chamado para ser abençoado. É isso. Pai maravilhoso, nós estamos aqui te agradecendo por tua palavra que é viva, que é eficaz, que não falha. A tua palavra que em Gálatas diz que somos benditos, somos abençoados. Em Abraão, nas promessas de Abraão, que são para nós também, Senhor. Tomamos posse dessa herança incrível, agora mesmo. Aqui, enquanto estamos nesta terra, nossos filhos serão abençoados. Aqueles que estão à nossa volta serão abençoados. Sim, Senhor. A tua bênção é tudo o que precisamos e confessamos isso neste dia. Muito obrigado, Pai. Amém. Que coisa boa podermos estar juntos, né? Isso aqui realmente é uma preciosidade. Amanhã tem mais.